Totalizando 18,840, box 13, El Barqueiro 04 Patagônia, criador e expositor Ricardo Krenf, estabelecimento Cabanha El Barqueiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, domador José Macedo Ginete Fabrício Barbosa. Saiba mais em www.mireliga.com.br Saiba mais em www.mireliga.com.br www.mireliga.com.br Saiba mais em www.mireliga.com.br Saiba mais em www.mireliga.com.br Saiba mais em www.mireliga.com.br Obrigado. Média das andaduras. Média das andaduras. Boques 13, El Barqueiro 04, Patagônia, por Capa Negra, Jacarta, na Capa Negra, Iguaria. Criador e expositor, Ricardo Galacho Cruef, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estabelecimento Cabanha El Barqueiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Domador, José Macedo, Ginete Fabrício Barbosa. Prepara, Boques, 014. Alegre do Sul, Média, Rio Grande do Sul. Rijola do Sul àdenas testas. Adapta however, aquele Camp survei attorney, Saandeira do Sul, Comeceiroaras. A CIDADE NO BRASIL BOX 13 foi penalizado por perda de andadora e ter partido no fardo E a média da figura, 9 A CIDADE NO BRASIL 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 Autorizado. Deu para esse lado. Procandilado. Autorizado. Prova concluída. Este foi o Box 13, El Barqueiro 04, Patagonia. E a média de mangueira, 12.250. Pista limpa, estão autorizados. Um ponto a menos de placa para ambos concorrentes. Um ponto a menos de placa para o Box 18, Égua Colorado. Againona. Carvalho. Que pena. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Deu, deu, deu Notas do box 13 Agateada Congindo, desculpa, tostada Notas do box 18 A colorada Deu, deu Notas do box 13 Água tostada Média do box 13 12 e 500 Notas do box 18 A colorada Média do box 18 10,688 Duvido indicado, autorizado Deu, Fabrício, deu A parte concluída Foi penalizado por perda de andadura E o ginete Fabrício Barbosa Autorizado Deu por esse lado Trocando de lado Trocando de lado Autorizado Autorizado Deu Prova concluída Este foi o box 13 El Barqueiro 04 Patagonia E a média de mangueira 12,865 Está autorizado Está autorizado E o A parte de lado É Deu A parte de lado A parte de lado A parte de lado E aí está, este foi o Box 13 Se apresentam os jurados, efetou o recuo para receber sua nota Box 13, El Barqueiro 04, Patagônia Por Capa Negra, Jacarta, na Capa Negra, Iguaria Criador e expositor, Ricardo Cref Estabelecimento, Cabanha El Barqueiro Município, Porto Alegre, Rio Grande do Sul Domador, José Macedo E o Ginete, Fabrício Barbosa Prepara, Box 10 Notas Média do Box 13 15,333 Um ponto a menos de placa para ambos concorrentes Um ponto a menos de placa para o Box 03, Égua Picasso Passa Deu, deu prova concluída Notas do box 03 A água picaça Média do box 03 13,084 Notas do box 13 A água tostada Média do box 13 14,917